O Tony sempre gostou de esporte, foi até personal trainer. Hoje é funcionário público e o ciclismo virou a atividade física principal. Do asfalto foi para a mountain bike, que exige bastante preparo físico. De fato você tem que ter um pouco mais de dedicação para treinos, elevar o seu nível de condicionamento por conta das subidas, que são mais técnicas, se tratar de terra, você tem que usar um pouco de técnica, está bem treinado, que as subidas são mais íngremes e automaticamente ela exige muito mais de quem está pedalando que um passeio de bicicleta de asfalto. A resistência trazida pela bicicleta se vê na panturrilha, não só na tatuagem, mas na musculatura de toda a perna, dos braços. Ótima indicação para quem quer manter o físico, reduzir colesterol, fazer exercício, preservando as articulações e, claro, pelo sorriso do Tony, sensação de bem-estar. O ciclismo para mim não é por diversão apenas, não é apenas um hobby. O ciclismo para mim é mais que isso, é uma terapia. É um mundo que a gente vive com as obrigações diárias, é família, filhos, trabalho, as obrigações que a gente tem de rotina. A bike para mim é uma terapia. Para quem não tem o costume de se exercitar com mais intensidade, é bom fazer um check-up antes. Essa avaliação pode ser simples, vai passar pelo médico cardiologista, a história que o médico vai tirar, o exame físico, já vai dar uma noção se aquele paciente é de risco para iniciar uma atividade física. E os exames complementares vão ser direcionados para cada tipo de paciente. A gente tem que avaliar os fatores de risco que aquela pessoa tem envolvida, se ela é de baixo risco ou não. Isso vai direcionar a conduta na sua avaliação. Pedalar também faz bem para o coração. E não é só porque deixa os praticantes cada vez mais apaixonados pelo esporte. ajuda no controle da pressão arterial, enfim, na saúde cardiovascular como um todo. O exercício vai melhorar a capacidade funcional daquela pessoa, vai melhorar as atividades de vida diária dela, melhora o sono, melhora o perfil hormonal daquela pessoa e a disposição, sem falar no risco cardiovascular, né, que ele vai diminuir bastante de eventos ao longo da vida daquela pessoa. Incentivando a saúde, a atividade física, no próximo domingo, dia 3, tem Bora de Bike. O percurso de 13 quilômetros sairá às 7 da manhã do Parque Mutirama. As inscrições podem ser feitas no site boradebike.com.br. A mensagem que esse passeio ciclístico vem a transmitir é o mais importante. A mensagem de que pratique esporte, tenha comunhão com a família, com os amigos, enfim, é super válido e vou estar presente, convido todos que puderem também estar presentes e motivar, mais que tudo é motivar, incentivar também as pessoas que têm vontade e ainda não começou. É uma campanha maravilhosa.